Fala galera, sejam muito bem-vindos à Coletiva Lujoba, hoje eu trarei novidades bem bacanas que tem um jogador xodó da torcida, pra mim o segundo jogador mais importante do plantel geral do São Paulo está voltando hoje pro Tricolor aí, eu tenho pra mim que será titular já do próximo jogo e eu vou mostrar alguns takes, alguns trechos onde mostram algumas evidências tem algumas dicas aqui de que esse xodó do torcedor São Paulinho vai voltar e vai voltar agora e volta pra ficar então é muito importante pro decorrer do Campeonato do São Paulo antes de eu entrar nos temas bem bacanas então, vou só falar aqui sobre o VAR, a linha do VAR ela está torta está torta, aquele lance polêmico contra o Ceará, onde o São Paulo poderia ser o líder do Campeonato Brasileiro agora o VAR não queria, não divulgava ali o áudio, coisa e tal, quando ele divulga o áudio com as imagens o São Paulo faz uma análise básica ali e descobre que a linha está torta você vê a linha de cima ali, qual que é a parada? é contra o São Paulo o negócio? é a pressão que sofre de fora, pra nós não podermos ficar, não pode demorar então tem que ser rapidinho aí, fazer um trabalho ruim desse aí, e o São Paulo é prejudicado então vamos tomar consciência e vamos pra cima, o São Paulo está certo da maneira que está agindo deixa o like pra dar aquela moral do vídeo aí, se inscreva no canal, se é muito bem-vindo, muito bem-vinda mas deixa o like mesmo, comentem comigo o que vocês acham desse vídeo aqui e quero lembrar que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball OneFootball, pra quem não sabe ainda, se você não sabe, você está meio atrasadinho se você não sabe, veja só, OneFootball é o melhor aplicativo de futebol que tem todo moldado pra você que gosta de futebol, poder usar ali da melhor forma possível então você tica o seu time de coração na OneFootball e aí você tem todas as notícias do São Paulo começou o Brasileirão agora a ferver nesse mês de junho só pra você ter uma ideia, tem São Paulo e Palmeiras já e tem Corinthians e Santos nesse mês de junho então começam as finais agora do Brasileirão sabe aquela máxima ali que todo jogo é uma final? começaram as finais e se você gosta de futebol de uma maneira geral você consegue assistir alguns jogos do mundo inteiro por exemplo, Bundesliga, campeonato alemão, você assiste aos jogos mas tica o seu time de coração e fique por dentro de tudo os campeonatos europeus acabaram começa agora o mercado da bola europeu e tal e isso impacta nos times aqui do Brasil então eu te recomendo demais pra você ir agora no meu link na descrição ou no primeiro comentário fixado tica ali, baixe OneFootball instale no seu telefone seja de qualquer marca qualquer sistema operacional baixe OneFootball que você vai gostar demais beleza? valeu OneFootball, tamo junto galera então, por falar em São Paulo e Palmeiras já vai ter o jogo já o São Paulo pega o Havaí agora na casa dos caras se o São Paulo conseguir ganhar esse jogo do Havaí vocês já imaginaram o cenário, como é que fica? o São Paulo a cada vez mais subindo na tabela do Brasileirão e o São Paulo não joga a Libertadores então o São Paulo não vai precisar colocar time reserva no Brasileirão coisa que seus rivais diretos postulantes ao título terão que fazer então eu acho que o São Paulo sai um passo à frente sim e o São Paulo a cada dia que passa fica com o time mais competitivo entrando mais no eixo todo mundo sabe disso todo mundo sabe também que o Rogério Senna bagunçou o time um pouco nos intervalos dos jogos de Juventude, de Corinthians, de Ceará e isso pro Rogério também não ficou legal nós sabemos que o Rogério também não gostou disso então o Rogério Senna tende a parar com tantas mudanças e encontrar um time e cada dia que passa o São Paulo encontra melhor um time tem pouquíssimas lesões no São Paulo hoje muscular mesmo, salvo engano tem só o Colorado, o Andrés Colorado no São Paulo as lesões são de tornozelo coisa que qualquer um pode acontecer então o departamento médico já é outro o São Paulo já encontrou um caminho muito bacana pra ir disputar esse título do Brasileirão nada vai me colocar na cabeça que o São Paulo não é um dos favoritos a ganhar esse título do Brasileirão tem tudo pra ganhar e aquilo que eu falei sobre os times que estão concorrendo com o São Paulo a ganhar o Brasileirão estão na Libertadores me leva a acreditar que o São Paulo vai dar uma arrancada de título sim se ganhar esse jogo do Havaí fora de casa faz um dever fora de casa que estava precisando se ganhar o jogo do Palmeiras aquele clássico que vai ser disputado na casa do São Paulo no Morumbi, onde o São Paulo é franco favorito aí meus amigos, vocês podem esperar que o título do São Paulo estará muito bem encaminhado mas muito bem encaminhado então beleza falando agora um pouquinho sobre ausências o São Paulo não vai ter o Rafinha não vai ter o Igor Gomes não vai ter o Nicão ainda tudo isso vai atrapalhar o São Paulo só que qual que é a ausência mais importante? é do Arboleda então o Arboleda estando convocado na seleção equatoriana faz com que o São Paulo tenha uma talvez provável mudança estrutural do time uma mudança de formato tático eu sou muito favorável ao Sene colocar o 3-5-2 e a grande maioria aqui do canal eu tô ligado que também quero o 3-5-2 o São Paulo jogar de uma maneira assim muito fechadinha fora de casa e usando o seu principal cartunfo carta na manga que são os gols do Caleri todo o São Paulino quer isso hoje em dia ganhar de 1x0 do Havaí gol do Caleri e não sofrer gols fora de casa seria maravilhoso mas o São Paulo já perdeu o Arboleda pra essa partida está convocado na seleção do país dele e aí o São Paulo ficou com esse desfalque qual que é então a jogada pra esse desfalque? você pode pôr o Miranda jogando com o Diego e com o Leo você pode colocar o o Beirado não acredito Beirado não bota o fé mas você pode colocar o Luizão jogando com o Leo e jogando com o Diego Costa aí fica uma zaga bem complicada de acreditar assim porque nunca jogaram juntos o próprio Diego Costa que seria o cabeça dessa zaga é um menino jovem demais o Leo está se adaptando a ser zagueiro faz 2, 3 anos e aí você colocar o Luizão nesse jogo pode não ser o ideal então o Rogério Ceni pensando tudo isso o que ele fez então? eu vou colocar pra vocês agora os primeiros dois takes que me levam a acreditar que esse rapaz que é um xodó da torcida e eu estou muito empolgado por falar isso aqui isso é verdade isso é genuíno isso é de coração eu estou muito ansioso pra ver isso acontecer olhem pra tela aí agora vamos lá agora olha quem aparece aqui sem o colete dando um passe para Rodrigo Nestor eu usei o take aqui o frame parado pausado então lá o Luan ele rolou a bola pra Rodrigo Nestor sem voltar sem já vou colocar outro reparem o Rogério Ceni agora ali atrás dele está o Rodrigo Nestor com o colete roxo e em seguida na caminhada ali magríssimo olha lá como está magrinho é o Luan novamente com o mesmo colete roxo volta pra cá se você quiser saber esses lances foram assim o Luan está lá naquele meio campo ele rola a bola pro Nestor e o Nestor pega e chuta no outro lance o Rogério Ceni separou o elenco dividiu a equipe lá e está fazendo um treino exclusivamente tático daqueles treinos escondidinhos de tática e aí o Luan está de novo juntinho com o Nestor o que nós podemos extrair dessa sequência dessas quatro imagens aqui é que o Luan vai ser o titular de agora em diante do time de São Paulo porque o Nestor além do Nestor ser um titular absoluto desse time de São Paulo eu vou falar uma coisa aqui pra vocês e agora vamos lá o Nestor merece sou fã do Nicão e quero muito ver o Patrick no São Paulo o Nestor merece muito ser titular desse time de São Paulo muito mais que todos hoje mais que o Nicão mais que o Patrick mais que o Sara mais do que o Igor Gomes e mais do que o Alisson o Nestor ele tem jogado como meia atacante um cara bem ofensivo que tem pisado na área do time adversário só que o Nestor olha que ironia do destino o Nestor tem feito gols fez dois gols na Sul-Americana ou três depois ele rolou uma bola pro Patrick fazer um gol chegou no Brasileiro no último jogo contra o Ceará o Caleri com a batata com o turbo ligado lá fez três gols um apenas valeu mas o Caleri apesar de ter feito um gol válido ele deu a assistência fez um pivô rolou pro Nestor mérito pro Caleri mas muito mais mérito pro Nestor no último jogo que pegou o pivô na hora que você vê o pivô dominar a bola você já encosta no cara inteligência ele chegou na entrada da área o Caleri rolou ele deu um petardo sabe aquele chutão deu uma bomba no canto oposto do Caleri no canto do goleiro onde o goleiro no canto esquerdo do goleiro de direita o nosso onde o goleiro não conseguiu dominar defender foi um belo de um gol então o Nestor tem merecido ser o titular desse time só que o Samporo não tem o zagueiro então o Rogério Senne pensando não temos o zagueiro vou colocar o Luan na cabeça da área vou colocar o Luan de primeiro volante isso na minha opinião é uma mudança estrutural do São Paulo sai do 3-5-2 para um 4-4-2 porém quando o São Paulo não tem a bola o Luan dá aquela recuada de zagueiro fica no meio campo na intermediária ali do São Paulo só que sendo quase que um zagueiro na linha de 3 quase sendo um zagueiro na linha de 3 dando aquele primeiro bote diferente do que seria o Miranda enfiado na área dando o último bote o Luan daria o primeiro bote facilitando assim a vida do Diego Costa e do Léo por que eu estou tão empolgado com isso? primeiro porque eu sou fã do Luan muito fã acho que o São Paulo com o Luan é um o São Paulo sem o Luan é outro agora esse mesmo Luan mostra para o torcedor São Paulino e para o próprio técnico do São Paulo que ele pode usar uma versatilidade tática só de colocar ele em campo o São Paulo hoje tendo 3-5-2 que agrada a grande maioria da torcida ou tendo um 4-4-2 que agrada pouca parte da torcida do São Paulo hoje com o Luan dá para usar os dois sistemas de tática no mesmo jogo o Luan vira o volante primeiro volante quando o São Paulo tem a bola e quando o São Paulo não tem a bola ele vira aquele primeiro volante de contenção quase que um terceiro zagueiro se você não estiver empolgado com isso eu estou demais 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 então o Luan voltando agora magrinho no ritmo ganhando o ritmo o São Paulo para mim ganha força para ser realmente um postulante ao título o São Paulo deve ir a campo então falarei isso num vídeo de pré-jogo mesmo de uma escalação provável mas pode escrever aí Jandren no gol Igor Vinícius Diego Costa Léo e aí vem uma mudança estrutural também agora que deve ser o Wellington porque o Reinaldo não é aquele zagueiro lateral que pode jogar como um zagueiro ele tem que ser Ala então o Wellington deve entrar para jogar fica quatro caras na linha de trás depois vem o Luan formando um quinto homem aí faltam cinco Igor Gomes está fora vai colocar ali o Alisson e muito provavelmente entra o Patrick para jogar o Alisson fazendo o que o Igor Gomes faz um pouco e o Patrick fazendo ali a função que é do Alisson o Igor Gomes vai sair e tal então entra Patrick e Alisson e Nestor falei lá então Luan Patrick e Alisson e Nestor dois homens de frente são Luciano e Caleri quantos caras eu falei aqui vocês perceberam um goleiro quatro na linha de trás mais um fica cinco seis sete oito nove dez e onze então o São Paulo montando desta maneira fazendo essa cruz ali no meio do campo o São Paulo passa a ter a força defensiva que um time de três zagueiros produz opera e também passa a ter uma força defensiva porque mudou pouco na estrutura não tendo os alas avançados dificulta um pouco só que a ótima fase do Nestor Alisson e Patrick podendo também ser jogadores ofensivos quando o São Paulo tem a bola com o Luciano e Caleri na frente o São Paulo estrutura de novo esse time e pode chegar a uma vitória com tranquilidade contra o time do Havaí me digam o que vocês acham porque o vídeo de hoje foi esse e eu espero muito que vocês tenham gostado fechou? um abraço meus amigos até a próxima valeu valeu